Olá amigos, enquanto o MBL tá ali, mimimi, mimimi, censuraram eu, agora eu vou defender a liberdade de expressão Quando era o Bolsonaro eles só riam, né? Só faziam memes, né? E tudo mais Mas agora que eles caíram umas páginas dele, mimimi, mimimi, eu quero o Orkut, eu quero o Orkut Aí ele gerou uma discussão, o Facebook pode ou não pode fazer isso, é uma empresa, nós devemos lutar pela liberdade de expressão Mas não, foi um governo que fez isso, calma aí lá, calma lá O mercado ele se autorregula Nós aqui na internet tentamos lutar pela liberdade de expressão Ninguém antes de mim, desculpa, mas não vi outro canal antes de mim lutando pela liberdade de expressão Tô há anos já Então, liberdade pra mim é tudo É o porquê um governo deve existir Se deve existir, né? Deixar bem claro isso aí pros anarco-capitalistas do canal Se o governo deve existir, que seja para garantir nossa liberdade Pra que os piratas não invadam o vilarejo Pra que os hunos não invadam a nossa cidade Pra que os romanos não venham cobrar imposto Sempre serve pra algo, né? Mas é pra nossa liberdade O Estado quando ele começa a virar um monstro e começa a se mutar E se vir pra um monte de outras coisas Já não serve pra mais nada O Estado é o que causou o problema no Facebook Não foi o próprio Facebook que um dia acordou e o Zuckerberg falou Não, não vou censurar um discurso de ódio Não, a gente vê a ONU obrigando isso A gente vê a União Europeia obrigando isso A Angela Merkel obrigando isso Eles fazendo assim, mesma propaganda Vamos acabar com a liberdade Mas como é que o mercado funciona? Não adianta, a gente explica, bate na mesma tecla Fala liberdade, liberdade, liberdade Liberdade de expressão é importante Por isso e por isso Não, mas você está defendendo o Estado Não, mas eu não estou falando que o Facebook não pode fazer o que bem entender Só estou avisando pra eles que quando você começa a interferir na liberdade de expressão Quando você começa a interferir no que as pessoas podem ou não podem pensar No que é real e no que não é real No que é notícia confiável e no que é notícia falsa As pessoas começam a olhar contra os homens Hoje o Facebook só tem pessoas de mais de 30 anos Essa é a realidade Os jovens ou estão no YouTube nesse momento Ou eles estão no Twitch Que é um lugar parecido com o YouTube Só que você vê pessoas jogando ao vivo E tem vídeos gravados também Então é muito parecido com o YouTube O YouTube comprou o Twitch Ou esses jovens estão no Discord Que é uma ferramenta que tem aí na descrição É um grupo bastante interessante Vocês podem fazer parte Nunca vi uma pessoa Um jovem lá no Facebook Me mandando mensagem Enzo, me adiciona lá no Facebook Não, Enzo Você tem grupo do Discord? Enzo, cria um canal lá no Twitch É isso que eu vejo O Facebook hoje é de uma geração Principalmente milênio Aquela geração da mesma que a minha Que a maioria é desgraçada mesmo A maioria é esquerdista mesmo A maioria é comedor de soja E já era O Facebook então Ele já não é mais popular E o pouco que ele tinha Ele começou a se destruir Começou a censurar Pior coisa que uma empresa poderia fazer Calma gatinho Se atrapalhar o canal Aí vai Senta Tá de boa Senta Dorme Tá bom? O Facebook tem ações Despencando em 500 bilhões De reais 500 bilhões de reais É a maior queda Na história Da Bolsa de Valores Da América Tem noção Do que aconteceu Com o Facebook Nessa historinha de Ah, vamos acatar Governos Ah, página X, Y, Z Foi deletada Por quê? Porque o governo O governo O governo Mandou uma empresa Fazer Empresa pode fazer O que quiser Hashtag Anorca Capitalismo Ai, é cada pessoa Nesse mundo Completamente perdida Não sabe nem Pra por onde começar Se pendurou Na minha perna Hoje tá difícil É a lua de sangue Os animais Estão Atiçados Não Não destrói isso Não Não sei nem O que eu tava falando Mas eu sei Que o Mark Zuckerberg Perdeu 500 bilhões De reais Tem noção do que é isso? Se não leu errado Eu primeiro escrevi Milhões Eu falei Não, 500 milhões É um número Muito grande Nossa, que absurdo Aí eu fui verificar Pra falar Não, deixa eu ver Quantos zeros Não, peraí 500 bilhões 500 bilhões Por quê? Porque pagou De censurador Porque Mark Zuckerberg Achou que era O homem mais importante No mundo Ele ia acabar Com as pessoas ruins E acabar com esses trolls Sendo que os trolls Construíram a internet Meu amigo E que sirva De exemplo Pro YouTube YouTube tá assim Puta merda Fudeu Fudeu Censurar os outros Tá merda As pessoas estão saindo Do Facebook Indo pro mais Na minha descrição Tem um monte de outros Canais Que as pessoas estão seguindo Bota fé em mim Vai bombar BitChute É outro lugar Que eu tenho reserva Dos meus vídeos Tudo que eu posso Vai pra lá Tudo que é censurado Aqui Tudo que mandam Dar o strike Aqui Tem lá no BitChute Tá certo? Posso garantir Mark Zuckerberg Já era Coisa do passado Vai parar no mesmo lugar Que o Orkut Vai parar no mesmo lugar Que um monte de outras Empresas da internet Que surgiram Não souberam controlar Fizeram pagar De importantes Fazer mais Do que devia O Facebook Só precisava Pra colocar foto Não Agora a gente vai ser Politicamente correto Agora a gente vai escolher O que é real O que não é real Então toma aí 500 bilhões De prejuízo Eu garanto pra vocês Nenhum de nós Consegue imaginar Quanto que é esse dia Até a próxima Tchau, tchau